Classifique este animal! Classifique este mamífero! Ah, que delícia, jovens! Mamífero! Queridos, estamos de volta com o Classifique este animal, temos aqui hoje o negão do Iron Wolf! Vamos dar nota para esse querido mamífero, ele que não disse o seu ranking, mas não importa, porque além de classificarmos e analisarmos a playzinha dele, a nossa função também é descobrir um pouquinho do ranking dele, apesar do ranking Alain Labrida estar muito bagunçado. Se você gosta desta série, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, porque ajuda demais o trabalho do ogro. Continuar, movimentação usando o soco-foguete para já pisar no ponto, olha só... É o Udofist, aquele Udofist single player, né? O Udofist que não está nem aí para o time dele, ele simplesmente joga, pronto, acabou. Movimentação bacana para buscar um health pack, conhecimento de mapa, conhecimento também das... Ok... Das... dos shenanigans, né? Para quem não sabe o que é um shenanigan em inglês, é uma mutretinha. Bom, vejam só, o Udofist é um personagem considerado high risk, high reward, se você não sabe o que é isso. Nossa, o Udofist está falando difícil, isso é inglês? Isso é francês? High risk, high reward é um personagem que tem muito risco, mas muita recompensa. Então ele é difícil de jogar, mas também tem muito poder de fogo, tem muito potencial se você jogar bem. Então você vê aqui que ele já conseguiu 4, 5 abates, tem o controle da Suprema dele bem tranquilo, soco-foguete, soco-foguete, se cancela, movimentação muito boa. O downside do Udofist aqui tem um dos maiores hitboxes do jogo, é um personagem muito grande, apesar de ter bastante life, 250, e gerado escudo, é muito fácil você se meter em situações das quais não consegue sair. Então o grande trunfo do Udofist é ficar vivo. E aí nós vamos observar o Udofist no primeiro engage, ele conseguiu vários abates e não morreu, e não morreu. E além disso o Udofist tem uma mecânica muito safa, que é usar a Suprema para sair de cagadas. Então você tem a sua Suprema, a sua Suprema pode ser usada para matar? Pode, mas em geral ela não tem tanto valor assim, já que você mata com um soco. Para mim um dos personagens mais fortes do jogo, mais... talvez desbalanceados do jogo, porque nenhum outro personagem tem um potencial de hit kill tão forte assim. Isso, disso que eu estou falando, entendeu? Uma moira ultando você vai dar uma bifa nem completamente carregada, não estava, e você simplesmente mata. Cara, até o momento ele está dominando a partida. Controle incrível das mecânicas de Udofist. 15 abates já em série. Mas o querido Iron Wolf está pegando fogo, velho. Meu Deus. Estou batendo, estou... Estou digitando com os pés, porque com as mãos estou batendo palmas. Então... Eu sou muito fã do estilo. Estilo é um dos melhores Udofist do Brasil. Iron Wolf talvez seja um aprendiz do estilo. Depois deixa no seu comentário, Iron Wolf. Quem é que você acompanha? Como você aprendeu suas técnicas aí? E de qual nível você joga na ranqueada, tá? Agora, isso aqui é no mínimo diamante, viu queridos? Pela agilidade, pelo controle das skills. Se tivesse hoje fila no mestre, eu diria que possivelmente é o mestre do Udofist. Enfim, fica ali no diamante mestre. GM, eu não sei. Do Udofist no GM é um pouquinho mais difícil de funcionar, já que a galera pega uns counters bem nervosos para ele. Sombra é um negócio que deixa o Udofist inviável, por exemplo. Mas... Precisão boa. Uso das skills bom. Você vê pela movimentação da mira dele, como é que ele checa todos os cantos e procura os alvos com bastante velocidade. Como é que a gente chama isso? É... Reação. A reação do jogador é muito rápida. Isso é típico de jogadores de nível alto, tá? Olha só. Ele checa vários cantos com bastante frequência e rapidez. Então, se você quer checar se o cara é um nível baixo de jogo... Ih! Aí se complicou, hein, meu amigo? Ele se complicou e quase levou uma moira ainda. Ok. Nossa. É um ótimo jogador de Udofist. Meu Deus. Sério. Quero um Udofist desse na minha ranqueada. O Lobo de Ferro. Queridíssimo Iron Wolf. Animal, você é uma espécie de extinção. Você está exótico. Você tem a sua plumagem muito colorida. Né? Assim como o pavão, você abre o rabo para impressionar as fêmeas. Caramba, velho. Que Udofistão. Dominando a técnica da rampinha. Pessoal que joga de Udofist. Chipsa. Brandito. Começaram a masterizar isso antes de todo mundo aí. E... É um negócio que é difícil de... De fazer corretamente. E ele está me fazendo brincando, né? Interessante. Interessante partida. Estou gostando de ver. Eu não jogo muito de Udofist. Tenho vontade de pegar para fazer um intensivão. Para ver se eu consigo melhorar com o personagem. Porque precisa ser muito, muito habilidoso. Tem que ter uma reação mega rápida. Tem que ter um controle e uma visão de cooldowns. Muito imensa. Olha só, já tem uns pixelzinhos aqui. Manjados, né? Dele que ele gosta. Tchau, Junkrat. Provavelmente. É isso aí. Nossa, que cor, velho. Conseguiu levar o Junk. Então, Udofistão é um personagem que facilmente na briga. Ele leva um. Pelo menos. Se acertou uma bifa, você leva um. A questão depois é continuar brigando. É ter recurso para sair. Se você entra com o E, você tem que ter o soco para sair. Dependendo se não conseguir um abate. Se você entra com o soco e usa o E para finalizar. O E e soco, dependendo do que você fizer. O Shoryuki não é para sair. Então, é... Nem sempre é fácil, tá? Quando você usa todas as habilidades para conseguir um abate. E é provável que você consiga. A parte da saída fica bem complexa. Essa é uma saída bem tricky. Isso aí sempre você tem que a sua Suprema... Ele não usou para sair. Ele usou para pegar mais um abate e acabou abatido. Mas tudo bem. Cara, Udofist é complexo. Eu estou admirado com o Iron Wolf. Meus parabéns, primeiramente. Segundamente, de novo, né? Meus parabéns, porque eu já dei os parabéns. E eu gostaria muito de saber fazer isso. Mas eu não peguei para jogar, não peguei para treinar. Inclusive, quando eu jogo de Udofist, eu me sinto uma batata. Eu me sinto frustrado. E vocês sabem, eu gosto de jogar de Torbjorn. Torbjorn é um personagem extremamente fácil. Um personagem mongoloide. Eu sou um jogador mongoloide. Então, eu com um personagem mongoloide, eu me sinto bem. É... Mas o Udofist, para mim, tem talvez a mesma complexidade do Genji. Então, são os dois personagens que eu domino menos. Já tentando tirar aquela... Aquela trap ali. Udofist joga com sensibilidade alta. A gente consegue ver no Iron Wolf aqui que ele vira o mouse. Com bastante velocidade. Analisa o campo de batalha todo de uma vez. Leitura de jogo. Viu a... A rodinha da... Da morte sendo utilizada pelo Junkrat. Procurou o Junkrat. Foi lá. Consegui um abate fácil. Quase que eu derrubo esse microfone de novo. Meu Deus, velho. Vou esticar meu braço aqui. Caramba, velho. Brother. Cara, então... Dificilmente... O que eu quero dizer é dificilmente... Nós vemos um Udofist... Tão bom assim no classification animal. Um personagem tão bom. Um jogador tão competente no classification animal. Vai ser até difícil dar nota. Como eu falei, eu acompanho muito estilo. Nossa, velho. Ele é muito bom, velho. Ele é bem bom. É... Assim... O que eu sinto do estilo em relação a esse jogador. Pelo que eu entendo e a internet pode até ser a mesma pessoa. Mas o... É... O estilo... Cara, ele é... O Fischer é muito... Bate em tanque. Bate em DPS. Bate em suporte. A única coisa que tá dando trabalho aqui é o ROG. O que eu tava falando mesmo? Assim... Que é gostoso de assistir. Gente, se você não conhece o estilo... É... Estilo com Y... O W... Na Twitch. Eu nem sei se ele faz live mais. Talvez ele tenha um canal no YouTube. Não tenho certeza. Mas ele joga de Udofist e narra as tomadas de decisão dele. Então, é muito interessante. Então, o que eu vejo o estilo fazer... É, de repente... Usar Suprema pra pegar uma fara. Tá ligado? Que é algo... Extremamente next level. Mas que ele se sente confiante pra fazer. Ele tá assim... Ah, vou pegar uma Suprema. Vou cair no high ground. E vou dar uma bifa nessa fara e vou levar. E ele faz exatamente isso. E você fica assim... What? Não é algo que o NoFish precisa fazer. É um shenanigan, né? Aquela... É aquela... É aquela macaquice que você faz. Porque você controla muito o personagem. Nosso querido Iron Wolf provavelmente... É... Sabe fazer também. Mas se aparecesse alguma coisa dessa nessa play... Eu falaria assim... Caramba, velho. O cara sabe fazer até as coisas mais absurdas de NoFish. Coisa que, tipo... A gente não vê todo dia. Velho, a movimentação dele próxima de Half Pack é muito legal. Se ele conseguisse voltar agora... Meu Deus. A movimentação dele perto de Half Pack é muito boa. Você sabe que o NoFish toma muito dano. Nem sempre o seu time é capaz de... De te curar com... Com bastante competência, né? Por exemplo, Moira. O DonFish, ele dá muito dive, né? Ele vai além da front line. Fica na back line adversária. Enfim, muita mobilidade. Às vezes a Ana não acerta os tiros. Às vezes a Moira não vai acertar a mijada. Então você vai ficar bem refém de Half Pack. É... E tá jogando fino do fino do fino... Com o nosso querido Iron Wolf. Em volta dos Half Packs. Não tem chat da partida. Poderia ver o que a galera tá dizendo, né? A composição tá interessante. Com três DPS e um Rein. Vamos ver o que que rola aí. Será que vai ficar soldado mesmo, Iron Wolf? Soldado é um pouco mais fácil de analisar, né? Caramba, velho. Mas o DonFish, velho. O DonFish é foda, né? O DonFish é tipo... Dia 13 eu vou fazer uma live especial. De lançamento aí do 222, da ranqueada nova. E vão ter algumas dinâmicas na live. Pra quem colar lá com a gente e quiser acompanhar. E eu vou pegar diamante com as três roles. Tá? Tanque, suporte e DPS. E depois eu acho que é decente uma... Eu pegar outra conta e tentar pegar diamante com outros três personagens. Outro tanque, outro DPS e outro suporte. E aí DonFish eu acho que seria uma boa. Pra tentar com uma conta nova pegar diamante. Desde o bronze, tá ligado? Até o diamante. E aí vocês acompanham o meu progresso. Estudar bastante. Ver bastante vídeo. Conversar bastante com o DonFish. Pegar uns coaches. Porque o personagem é estúpido. Estúpido. Vejam só. Usou o Ash, a Ryuken e tiro pra bater o Lúcio. E o soco foguete pra voltar. Já que ele tinha uma altitude legal. Essa leitura é maravilhosa. É uma das primeiras coisas que você aprende com o DonFish. Mas executar é outra coisa. Olha só que safadinho esse chunk. Perdeu a trap. Perdeu a vida. Nossa. Isso aqui é DonFish. Isso aqui é DonFish. Usar a sua Suprema pra não perder a vida e cair em cima do pack. Eu não tinha visto ele usar a Suprema pra se acovardar, vamos dizer assim até agora. Soco foguete com o E. Consegue jogar ele numa distância maior. O E vai dar mais dano e consegue dar essa... Olha só, velho. Ele até cancelou a animação ali. Tão rápido que ele fez o tiro com o shift. Iron Wolf God, velho. Brother, você é possivelmente o animal mais habilidoso que passou aqui. Vou te falar, hein, velho. Meu Deus do céu. Cara, se tivesse no SA mestre e grão-mestre... Por isso que eu parei de adivinhar a rank. Seria gostoso se tivesse. Eu poderia analisar a composição, olhar um pouco mais o time, mas... É... Olha só. Distância do Hulk e do Rog. Perfeitamente calculada. Aí foi, Junior. Aí não tem como te defender. Né? É um do Fish também que é muito... O do Fish, na verdade, ele tem essa propriedade de poder ser muito independente do time. Né? Então você não precisa esperar o seu time. Se você morrer, você volta rápido. É um personagem realmente... Bem absurdo, né? Bem absurdo. Movimentação. Foi em cima do soldado. Errou o E. Tudo bem. Errou o Sharyuken. Ok. Acontece. O soco do Luce não foi em direção à parede. Tudo bem. Não é falta de habilidade, tá ligado? São... São... São contingências que... Que acontecem aí. Opa! Passou no vazio. Quase que passou, inclusive, no campo minado. Perfeito. Três kills. Muito bem, velho. Junkrat, ele... Né? Usa bomba e voa. É complicado. Até empurro o Dunfish. Tem... Tem hora pra... Pra lugar um pouco mais... Mais distante. Caramba, velho. Estou... Iron Wolf, a partir desse momento, eu sou muito seu fã, velho. Se você quiser me ensinar um dia a jogar de Dunfish, fica muito à vontade. Tá ligado? É... Aqui não tem falsa modéstia, não. Eu simplesmente sou uma batata de Dunfish. Eu sou um cocô. Sou um lixo do lixo do lixo. E... E ainda humilda. Gostaria de aprender. Porque eu acho que é assim, velho. Tá ligado? Aliás, a maioria da galera que tá assistindo o Classification Animal, a não ser a galera que vem simplesmente pra colocar no comentário que a pessoa que tá jogando é um lixo, né? A maioria da galera que assiste o Classify gosta também de aprender com os comentários, né? Então vocês podem perceber algumas coisas importantes de mecânica de Dunfish. O combo das habilidades. Quando ele usa duas habilidades pra atacar, ele usa uma pra recuar. Simulante injetar. Nem sempre ele carrega o soco no total, no... No... Na capacidade máxima. Ele usa muito o soco foguete com espaço no final pra conseguir aquela... Aquele lançamento extra, aquela distância extra. Pelo momento, pela conservação do momento que o pulo dá. Pegaram uma sombra agora, né? Sombra é... É basicamente o time adversário falando, olha... Não consigo lidar com o Dunfish. O Dunfish tá quebrando o jogo. 10... Seqüência de abaixos. Meu Deus do céu, velho. Aí, caralho. Velho do céu. O título do vídeo... Dunfish boladão na ranqueada. Queridos, isso é o Dunfish boladão. Parabéns. Cara, eu não consigo fazer as coisas que você fez. Tá? Eu preciso de muito treino pra ficar muito à vontade. Familiarizado com as mecânicas de Dunfish. É... Se rolasse ranqueada ainda, nível mestre, grão mestre... Talvez você fosse um grão mestre. É... Não vejo muita diferença, por exemplo, da sua play pra play do estilo. E o estilo é 4x400. Maravilhoso. Você deve acompanhar o trabalho do cara. Provavelmente você conhece. E é super simpático também. O cara... Engraçado. Me surpreende que as lives do estilo não tenham atingido 500 pessoas, por exemplo. Pra mim é um puta showman. Se vocês não conhecem o estilo também. Acompanhe o trabalho dele. Vale muito a pena. Excelente Dunfish. Excelente Dunfish. Se você não for um ranking tão alto, eu ficaria muito curioso pra saber como é que você lida num ranking mais alto. Onde a galera realmente foca em canterão Dunfish. Você tem de repente um zeniata com a orb da discórdia que dificulta muito o trabalho do Dunfish. Porque dano você toma. Você nunca sai da briga. Você entra... Você tem que entrar e sair muito rápido, mas você nunca sai sem nenhum arranhão. Né? Então a bola do zeniata dificulta muito a sua vida. Flashbang do McCree. Briguita dificulta muito a sua vida. Porque afinal de contas você vai tomar aquele stunzinho. Você vai ficar sem a sua movimentação durante um tempo. É... Sombra. Pelo amor de Deus. Sombra não. Sombra não. Sombra é terrível. Enfim, excelente. É... Eu daria um 10. 9, 10. Eu não sei. Honestamente... Na minha... Na minha... Eu sou limitado, velho. Na minha limitação de jogador enquanto Dunfish. Eu não consigo te sugerir. Eu não consigo ver. Eu não consigo te dizer como melhorar. Porque você é um jogador muito melhor do que eu. E pra Dunfish eu aceito, eu reconheço minha limitação. Pra mim seria um... Um 9. Talvez você tenha algum detalhe ali. Né? Muitas vezes você foi arriscado. É... Ou um 10. Que tipo... Cara, você tem... Provavelmente se a gente bater um papo você argumenta cada tomada de decisão sua. E fala assim... Ok. Nesse momento aqui eu me matei. Eu fui extremamente arriscado. Mas observe tal, tal, tal aspecto. Porque geralmente é o que nós que fazemos comentário em torneio. É... Fazemos narração em torneio. Ou damos coach pra uma pessoa que tá aprendendo a fazer Overwatch. A gente observa. Né? É... Tava muito de olho nas suas mecânicas. Ótimas mecânicas. Meu Deus do céu. Né? Entrar numa briga e matar 3, 4. É... Sem morrer. É... É um personagem muito, muito, muito apelão. Muito apelão. É... Me surpreende que a Blizzard tenha nerfado no Fist e depois bufado ele de volta. Fica sempre nessa, né? Acham no Fist muito forte, hein? Nerfa. Continua muito forte, mas não acham que tá tão legal. Aí bufa de novo. Aí fica absurdo. Na minha opinião, o Fist é um dos personagens mais absurdos do jogo. É... Se não, o mais absurdo. A outra coisa que eu acho muito absurda no Overwatch é campo de imortalidade. Pra mim, um jogo de tiro não tem que ter imortalidade, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa... Não entendo. Simplesmente não entendo. E atordoamento é outra coisa que... Vá lá. Funciona. Né? Não é tão absurdo. Mas... É estranho no jogo de tiro. Bom... Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam deste Doomfist. O que vocês melhorariam na play desse Doomfist. Ou se o cara é realmente Gode do Gode do Gode do Doomfist. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Dá aquela força pro trabalho do Ogrão. Porque o YouTube tá foda. O YouTube não tá brincadeira. Então, eu tô fazendo aqui com muito amor. Com muito carinho. O Classifica Este Animal. Sabendo que não vou ter retorno algum. Então, o meu retorno é o seu like. O meu retorno é a sua inscrição. O meu retorno é chegar pra um amigo e falar assim. Olha esse quadro do Ogro. Que é muito divertido. Beleza? Um grande beijo. Deixa nos comentários aí a sua nota pra esse Doomfist. Que na minha opinião, arrebentou. E a gente se vê na próxima. Um grande beijo. Falou. Um grande beijo. 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 Obrigado.